Oi meus flores, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é o Vê e eu vou explicar pra vocês algumas coisas sobre a minha festa porque ainda não saiu o vídeo do canal o trailer da minha festa, então pra vocês saberem tudo direitinho eu tô aqui pra contar pra vocês, então se vocês querem saber tudo vem comigo! Bom gente, no dia que eu tô gravando, faz uma semana hoje, eu tô também que tinha hoje, faz uma semana que aconteceu minha festa, e já bate aquela saudade, então eu vim mostrar pra vocês tudo. Bom, a minha festa, ela foi um cerimonial, ela foi um baile de deputante, mas não foi 100%, porque o meu vestido dele não foi branco, porque eu não tive os 15 casais, não tive o príncipe, então eu adaptei do meu jeito como eu queria, o cerimonial, ele falou assim o que você quiser, fala que eu coloque aqui pra ser cerimonial, e tudo que eu quis, eu coloquei uma coisa que eu inventei foi bem assim eu queria os 15 eu queria os 15 casais, mas eu não conhecia 15 meninas que topariam ser um dos 15, ser os casais mãe, eu queria, né tudo, e eu falo assim, porque eu vou ter lançado em as 15? e aí eu pensei, putz, verdade então eu tive a ideia de fazer apenas 15 meninas, sem os meninos então não teve a valsa, elas entraram seguraram a vela, tudo bonitinho, e a única diferença foi que elas não trouxeram a valsa depois, na hora da minha valsa eu fui apagando a vela de cada uma e desculpa eu mandar isso porque ele tá entupido e gente foi muito bonito, muito muito, muito lindo a minha festa, eu estou apaixonada pela minha festa e eu vou mostrar agora pra vocês algumas coirinhas, tá tipo o convite o convite no vlog 10 dias antes da minha festa eu mostro, mas eu não explico bonitinho ele foi assim tem esse lacinho aqui, ó no lugar que eu mandei fazer eles mostraram todas as letras que eu queria então aqui, ó eu tenho escrito 15 anos aqui tinha os convitinhos para os convidados entrar no buffet e aqui tinha o textinho e aqui tem o textinho o nome da minha família meu nome e aqui os dados ai que saudade eu te dei a festa ai que saudade esse foi o meu convite eu não lembro exatamente o valor dele mas ele ficou até que em conta e a lembrancinha foi essa também no vlog 10 dias antes da minha festa de 15 eu consegui mostrar pra vocês mais ou menos como eu fiz a caixinha chama caixinha coroa eu comprei ela de assim só eu fiz os lacinhos e colei esse negocinho aqui depois que meu nome falou pra ser o meu caso pra identificar e eu ela comprou esse negócio escrito lembrança dos meus 15 anos Larissa e a data que foi a festa ai aqui esse laço eu fiz igual o daqui e a cor da fita gente eu achei igual e a única diferença é que aqui eu colei um strass pra ficar mais fofo e aqui não teve strass mas eu tinha a opção de colocar um strass aqui isso aqui ia ficar mais caro então eu falei não compensa o cartel de strass é 2 reais e vem centenas tanto que eu fiz sem lembrancinhas ainda se for pra usar uma capinha de celular agora eu vou falar um pouquinho sobre o bolo o bolo foi um bolo artificial ele era branco tinha detalhes em pérolas na fitinha pink e eu comprei pela internet esse meu topo de bolo que é uma princesinha mexendo no computador e no celular ai ela tem esse fone de ouvido mega fofo e tem aqui 15 anos ela não tem vela ainda bem porque eu não ia estragar ela mas a vela foi do buffet mesmo eles tinham vela simples eles colocaram uma vela 15 e vou vir com o meu topo do bolo atrás pra enfeitar a minha vida gente olha que perfeito cerraram os peitos porque eu não tenho peito né mas gente essa boneca compensou muito ela fez 70 e poucos reais com frete compramos no mercado livre e quando a gente comprou eu tava muito em cima da festa porque já tava no mês da festa e a gente não tinha o topo do bolo e ai a minha mãe falou assim vamos comprar então ela pra ver se chega e a gente perguntou pra moça moça até que dia vai chegar ai ela falou assim que dia vai ser evento a gente falou dias antes de março ela falou assim bom vai chegar até o dia 14 e ela chega a gente comprou no outro dia ela chegou gente gente foi tudo muito perfeito e ela é linda gente eu uso ela de decoração agora né eu vou guardar a paz da minha vida em meu topo do bolo a vela das 15 a minha mãe viu várias aquelas velas simples e minha mãe achou muito simples muito feia então ela viu na na L7 é um site essas velas essa aqui é a vela mãe então por isso ela tem essas folhas as velas normais das 15 tinha era mesclada tinha algumas brancas tinha algumas rosas e não tinha essas folhagens verdes só tinha um cabinho verde e eram só florzinhas aqui não tinha esses cabinhos verdes como a vela mãe ela é diferente tinha que ter esses negocinhos super fofos essa vela deu um trabalho enorme a gente comprou ela em fevereiro no meio de fevereiro e a gente teve que buscar ela um final de semana antes porque destraviaram as minhas velas não sei onde preparar e a moça que vendeu pra gente do site falou assim nossa se vocês quiserem vir buscar na minha casa a gente libera pra vocês vocês vêm aqui pega e depois quando chegar se chegar eu vou buscar aí na casa de vocês então meu pai foi lá buscar um final de semana antes dia 12 ele foi buscar e eu pensei que eu ia ficar sem minhas velas gente as velas chegaram dia 19 de março um dia depois da minha festa então se eu não tivesse ido buscar gente eu ia ficar sem minhas velas então obrigado pai para recordar esse momento tão feliz que foi a minha festa eu queria que os convidados todos deixassem a assinatura e eu tinha duas opções ou fazer o caderno de assinaturas ou fazer o quadro eu achei melhor fazer o quadro porque caderno de assinaturas eu ia acabar perdendo durante o tempo e o quadro eu posso pendurar na parede todo dia e olhar pra ele né e esse foi meu quadro de assinatura ai que louco essa foto eu tô muito ruiva gente eu amei essa foto eu tô mega ruiva nessa foto que foi no meu ensaio fotográfico a gente tirou essas fotos e sério eu tava muito suana esse dia e eu fiquei muito ruiva as minhas mesmas me deixaram mega ruiva gente eu amei 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 e eu escolhi essa foto de 300 poucas fotos essa aqui foi a que a gente tem mais apropriada e o legal foi que praticamente todos os convidados assinaram no meu quadro e eu apaixonei eu apaixonei sinceramente por esse quadro e ele tem cima na minha mesa que ainda tem que colocar ele tem ainda tem que pendurá-lo do ensaio fotográfico é o fotógrafo fez pra gente esses dois modelos de foto é esse daqui é o segurando meu nome né olhando pro meu nome tá isso com Larissa meus 15 anos e a data do meu aniversário que é dia 10 de março na hora da festa e isso aqui era pra ter colocado em cada mesa mas a gente acabou não colocando acabamos esquecendo com a correria e fez esse aqui que é o sentada e no chão da praça né ui que delícia e Larissa meus 15 anos e esse aqui não tem data pedi pra eu não colocar data mas também acabamos esquecendo de dar então quando os convidados vêm estão vindo aqui em casa a gente vai dando e agora a minha roupa eu vou deixar tudo no blog algumas fotos das minhas roupas mas da recepção deu pra ver no vlog da minha festa que eu filmei no último pedacinho da minha parte 2 eu mostrei que eu já estava vestida com ela ela foi uma cor pérola de tule porque eu queria uma coisa bem rodadinha eu não queria que se fosse rodada a roupa da cerimonial eu queria que as duas fossem rodadas porque eu acho muito importante eu amo coisa rodada tanto que no meu blog no meu canal essa é a rodada então eu falei tem que ser rodada mãe então eu girei o ABC inteiro pra conseguir achar esse vestido ele foi perfeito todo mundo me elogiou que estava muito simples e chique ao mesmo tempo no cerimonial meu vestido foi rosa pink com detalhes em preto também bem rodado tanto que eu coloquei dois saiotes ainda que aqui estava pouco armado e depois na hora da bolada eu coloquei eu só troquei a saia do vestido rosa coloquei uma saia curta coloquei a pluma coloquei a pluma e também coloquei uma máscara eu acho que a máscara acabou ficando no buffet perdi minha máscara eu achei minha máscara eu não estou achando minha máscara minha máscara eu também deixo as fotos no blog então gente eu acho que a maioria das curiosidades foram essas se faltou alguma coisa vocês perguntem aqui que depois eu gravo outro vídeo se estão lendo perguntas um beijo fiquem com ela até o próximo vídeo tchau